Realmente, faria o meu encantado, os músicos, vindo de todos os aspectos do mundo. Como tivesse muitas experiências e aventuras, ele só se tornou um real, realmente especial, e você foi abandonado e esquecido, e uma boelha da selo, que há muito tempo já havia sido acabado da lembrança de todos. Foi lá, abandonando, longe de tudo e de todos, e principalmente, as coisas mais importantes de sua vida. Pois dentro da vida, dentro da vida da selo, ele gosta de muitas amiguinidades. Também, ele ensina o grande domínio, e também o grande domínio, ensina as crianças a levaram suas missões. Mas o que eu tenho que dar para a vida, e depois da missão, o que eu tenho que dar para a vida, e depois da missão, o que eu tenho que dar para a vida. Muito bem, vamos lá. Ó, o Mel foi com o Guilherme, vai lá. Cadê o Mel? Que rapaz? Cadê a Melissa? Cadê a Melissa? Lá, a filha Melissa. Ó, uma boa Melissa que tá dançando. Vai lá, cadê? Vai! Lá! Cadê a bola? Ei, 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 ei! Vamos lá, tem bola! No ritmo! Lá, a Melissa tá chamando as crianças que dançaram. Lívia, as crianças aí, vão lá. Nascido lá e as crianças com a Melissa. A dança a Mateus. C cautela e as crianças com a Melissa, Isso não é uma monitorsta. C cautela e as crianças do Caralho. Nascido lá e as crianças com a Melissa. Deve ser muçulado aqui na expectativa. Lá, não, 40 在 meringue! A CIDADE NO BRASIL 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 Ele tá! Uhuuu! Mais assim ó Uhuuu! Uhuuu! Ele tá saindo, mãe! Uhuuu! Eeeey! Ele tá! Ele tá! Ele tá! Uhuuu! É uma mãe doidona Melissa! Eeeey! 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 Tá rebelando agora! Eeeey! 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 Chama! Chama o vovô! Chama o vovô! Chama o vovô! Cadê? Muuu! Muuu! Eeeey! Muuu! Põe ela! Põe ela! Põe ela! Ó, ó! Eu quero ser amigo, amigo de Deus Eu quero ser amigo de Deus Eu quero ser amigo, amigo de Deus Eu quero ser amigo, amigo de Deus Eu quero ser amigo de Deus Quero ouvir a voz de Deus falando a mim Quero saber o que Ele tem para dizer Quero escutar quando Ele fala baixinho Eu quero que Ele conte comigo Eu quero ser amigo, amigo de Deus Eu quero ser amigo, amigo de Deus Quero acordar de manhã e pensar em Jesus Quero viver o dia todo com Ele Quero deitar e sonhar com o Senhor Meu melhor amigo e Teu salvador Nele eu posso confiar Para Ele eu vou contar os meus segredos Deus sorrir ou se eu chorar Bem pertinho Ele vai estar É meu companheiro Eu quero ser amigo, amigo de Deus Eu quero ser amigo, amigo de Deus Eu quero ser amigo, amigo de Deus Eu quero ser amigo de Deus, eu quero Eu quero ser amigo de Deus, eu quero Eu quero ser amigo de Deus Uhul, tá chegando a hora do mundo, parabéns, cara Vem lá, vamos cantar agora, hein? Bem bonito, bem animado, eu quero ouvir Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Desde o berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você De todas as horas, o amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Quero ouvir, vamos lá É peixão, é peixão É peixão, é peixão, é peixão Eu oro, eu oro Eu oro, eu oro, eu oro Eu vou mais um ano de vida É isso aí, tá lindo, tá lindo Vamos lá agora, hein? Mais forte, eu quero ouvir Papai, mamãe, vovô, vovó Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Desde o berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida É peixão, é peixão É peixão, é peixão, é peixão Eu oro, eu oro Vai, eu oro, eu oro, eu oro Por mais um ano de vida Parabéns pra você Mais forte, mais forte É uma data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Agora todo mundo junto, vai Parabéns pra você Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns pra você Parabéns pra você Obrigado.